e eu acho que ele já vai atualizar aqui ó ó como vocês podem ver eu ganhei 1.200 pontos O editor de vídeo Filmora família vem se destacando nos últimos tempos por ser um dos melhores programas de edição de vídeo da atualidade ainda mais como falamos na facilidade que ele oferece a rapidez e a qualidade o Filmora atualmente está na sua versão 14 com inúmeras opções e possibilidades de edições de vídeo mas o maior problema dele rapaziada é o preço peraí eu acho que eu me prescitei um pouco rapaziada o preço ele é justo sim rapaziada ainda mais pelo que o software oferece mas o real problema disso é que mesmo comprando o plano vitalício onde você tem a licença do programa pra sempre você não tem moedas ilimitadas ou atualizadas diariamente pra usar no plano perpétuo você ganha apenas mil créditos de IA uma única vez no plano perpétuo e essas mil moedas não é suficiente nem mesmo pra criar um vídeo por dia se você utiliza as ferramentas avançadas de IA como eu entendeu? então pensa só você pagar 350 reais que é o preço atual do plano perpétuo pra ter o programa pra sempre e você não ter créditos de IA pra usar você só ganhar uma única vez e se você quiser mais moedas você tem que pagar a parte por elas depois mesmo se você já tiver comprado o software vitalício ou você tem que assinar um plano mensal ou anual porque aí eles te dão mil créditos por mês mas ainda assim pra mim não é suficiente se você for fazer as contas e editar um vídeo por dia e você usar várias das ferramentas IA ele vai comer todos os seus créditos rapidamente e é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como conseguir bastante moedas no Filmora de forma oficial tá? e não é nem um hack nem algo do tipo é uma forma totalmente legal e o próprio programa oferece essa possibilidade de você conseguir essas moedas então chega de enrolação e bora lá pro que interessa na família bom, pra começar vocês vão precisar da versão que eu tô utilizando aqui do Filmora, tá? vai estar disponível lá no nosso site pra vocês poderem baixar e o arquivo necessário do projeto também que vocês vão salvar o vídeo e nessa você vai ganhar os pontos porque o projeto ali que eu vou estar disponibilizando pra vocês ele vai, vocês vão entender assim, vou mostrar aqui no vídeo ele vai usar efeitos ali que vai fazer você ganhar pontos aqui no Filmora e você ganhar crédito de IA, tá? e eu ganhei mais de mil créditos nessa conta aqui, né? aí agora eu tô com 442 porque eu já usei bastante aí o que eu vou fazer aqui? eu vou sair dessa conta, tá? vou sair dessa conta, família e vou criar uma nova aqui com vocês pra gente ganhar esses pontos aí e eu mostrar pra vocês como funciona, beleza? ó, já saiu da conta aqui, vou clicar pra fazer login e a gente vai criar uma conta nova aqui, tá? vamos clicar aqui em criar conta vamos criar uma conta nova já criei a conta nova, como vocês podem ver, zero créditos aqui, né? vamos clicar em novo projeto e agora vocês vão vir aqui em arquivo abrir projeto e vocês vão abrir o projeto que eu deixei pra vocês, beleza? deixa eu achar ele aqui aqui ó, esse projeto que eu vou estar deixando pra vocês vocês vão abrir o projeto e vocês vão salvar ele normalmente, tá? vamos salvar ele normalmente aqui ó, no desktop vou colocar você pode deixar no padrão que tá aqui, tá? não precisa mexer em nada é só salvar mesmo que é o importante eu vou deixar na área de trabalho e agora você aguarda ele terminar o seu projeto aí, tá? que após ele terminar a gente vai ganhar os pontos ali na conta eu vou mostrar pra vocês como resgata o ponto e como que você faz pra ganhar esses pontos sem você precisar do projeto aqui também, tá? caso você não queira baixar o projeto então ele já terminou aqui, certo? vamos fazer o seguinte, rapaziada porque às vezes ele não vai aparecer os seus pontos aqui de primeira aí você tem que fechar o Filmora e abrir de novo isso acontece, tá? ó, vamos vir aqui ó, em Conquista Minhas Recompensas ó, ele já apareceu pra mim mas às vezes ele não aparece de primeira aí você tem que fechar o Filmora e abrir de novo aí ó, vou ganhar 200 créditos aqui, certo? e mais 100 créditos aqui pronto, ó, já ganhei, já resgatei tá? é esses dois aqui que você consegue resgatar você tem que fazer é... o que ele pede aqui pra você ganhar esses créditos, tá? por isso que eu já tô disponibilizando o projeto pronto porque eu já adicionei os filtros pra poder ganhar e resgatar esses créditos aqui, tá? então por isso que eu tô deixando o projeto pronto aí pra vocês então eu já resgatei aqui, ó você pode ver que ele nem atualizou eu vou fechar o Filmora e eu acho que ele já vai atualizar aqui, ó ó, como vocês podem ver, ó ganhei 1.200 pontos, tá? atualmente, aqui na data que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês, rapaziada é o valor que eu consegui ganhar aqui, ó só que varia, tá? porque antes, quando eu tava fazendo esse procedimento antes eu tava ganhando em torno de 500 pontos, eu acho 400 era pouco e agora eles aumentou pra 1.200 do nada, entendeu? então pode variar dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, tá? mas como vocês podem ver eu tô com 1.200 pontos aqui, ó e dá pra você usar à vontade depois você cria outra conta e faz o procedimento de novo, tá? essa é uma forma totalmente legal aí basta vocês usar com sabedoria, tá? aqui eu não tô ensinando nada o botão ilegal do software ele mesmo permite a gente fazer isso ó, eu vou fazer um teste aqui com vocês pra gente usar os pontos ó, vamos vir aqui imagem para vídeo, certo? e eu vou pegar uma imagem aqui, ó personalizada e a gente vai usar um dos efeitos prontos aqui, tá? vou utilizar um efeito pronto vou usar esse pintura fugitiva você pode ver que ele usa 250 pontos e eu vou pegar uma imagem aqui pra gente tá utilizando como base eu vou pegar essa aqui do Manoel meu colega, né? e a gente vai fazer esse efeito da pintura fugitiva ó, já comeu os créditos, tá vendo? ó, 950 créditos e ele começou a gerar aqui e você fazendo isso você não vai precisar comprar o software, tá? mas eu recomendo sim você comprar a licença vitalícia pra você ter os outros benefícios aí do software além do... dos pontos de IA, né? porque os pontos de IA é o que a gente mais quer usar no programa e quando a gente compra a versão do software vitalícia a gente ganha só mil créditos e depois a gente tem que pagar a parte pra continuar com mais crédito, tá? e não tem como você comprar só os créditos você tem que comprar um plano e essa é uma forma aí de você conseguir esses créditos, beleza? lembrando que você vai precisar utilizar a versão do Filmora que eu tô utilizando, tá? essa é a versão mais atual é a versão 14 então não se preocupe quanto a isso o processo aqui de IA demora um pouco porque se vocês não sabem o Filmora é via servidor essas opções de IA que vem surgindo nele é tudo por servidor, tá? então quando a gente solicita ele envia pro servidor e retorna pra gente já feito entendeu? é como se fosse uma página online acho que quase tudo aqui no Filmora é via servidor, né? tudo que a gente vai usar de efeito que a gente não utilizou ainda ele faz o download, né? ele faz o download lá no servidor ele já não vem no programa muitos programas de edição antigo o que que eles faziam? ele já vem tudo no programa ali e o que for adicional você instala no programa e usa, né? então você pode usar sem internet o Filmora já não você tem que usar tudo com internet prontinho, família ele já terminou aqui, ó ele animou a imagem do meu colega fez ele correndo da imagem, tá vendo? ficou muito legal e você pode repetir esse comando novamente, tá? você pode vir aqui na criação e você repetir fazer de novo, tá? só que aí ele vai comer crédito de novo ele não tem aquela opção de você refazer o que você pediu pra fazer, né? que seria muito bom porque aí comeria menos crédito aí no caso você tem que fazer e aqui ele cobra mais essas automáticas aqui ele cobra mais, tá? se você for criar personalizar aqui você pode ver que ele cobra só 40, tá vendo? então eu utilizei só de exemplo aí pra vocês pra comer bastante crédito pra vocês verem que não dá erro, tá? aí vamos pegar aqui os que eu já fiz fiz esse, né? do meu colega que eu mostrei pra vocês aí esses aqui eu fiz outros dias aí de zoeira, né? que eu tava fazendo uns testes pra ver até onde vai ó, você pode ver que não é tão bom assim o do Filmora, né? você tem que você tem que ser muito específico nas criações de imagem por IA aqui pra ele sair um resultado bom ó, que nesse aqui eu tinha feito pra colocar nos shorts que eu lancei lá no canal, né? esse aqui também, ó aí eu até cortei essa parte aqui das pernas pra não mostrar os dois baldes porque foi um erro, ó tirando isso ele ficou bom esse aqui não ficou muito bom não, acabei não utilizando eu usei esse aqui também que eu achei engraçado esse também achei engraçado eu pedi pra ele fazer um Homem-Aranha acima do peso mexendo no computador aí ficou muito legal bom, o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada se vocês querem personalizar o PC de vocês eu vou estar deixando aqui no card um vídeo que eu já fiz aqui no canal ensinando a vocês personalizar o PC de vocês colocando barra de tarefas transparente colorida que fica mudando de cor papel de parede assim, animado que não é tão pesado não vai exigir tanto do seu PC aí eu deixei esse pack de papel de parede pra vocês lá no vídeo, tá? vocês podem estar mudando pra outros papel de parede utilizando esse programinha aqui que você nem precisa instalar ele pra usar ó, tem vários papel de parede top aqui ó que vocês podem estar usando, beleza? os mais usados aí atualmente ó, esse quarto gamer aqui que é muito louco futurista tem esse aqui também aí o vídeo vai estar aí pra vocês, beleza? mencionado pra vocês ou até mesmo aí na descrição do vídeo aí vocês assistam lá e personalizam o PC de vocês, tá? vocês vão gostar então é isso, família valeu se eu te ajudei deixa o seu gostei que vai me ajudar muito também se inscreve aí no canal pra não perder novos vídeos novas dicas aí novos tutoriais beleza? me segue lá nas redes sociais no TikTok no Instagram que é onde eu mais acompanho vocês também podem entrar na nossa comunidade lá do Telegram pra conversar tá? no nosso grupo do Telegram vai estar aparecendo aí pra vocês então é isso, família valeu falou e até um próximo vídeo aqui do canal fiquem com Deus e até um próximo vídeo